No apito a largada, hein? Bora, bora, dentro de instantes a largada categoria master Vai logo se não passa o efeito Vamos aguardar então a largada, serão, acredito eu que duas ou três largadas juntas Largada controlada, essa é a categoria master, bora, bora, bora Largada categoria master, partiu, vamos agora aguardar Tem agora a categoria feminina e depois a gente parte junto na captura Bora, 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 bora Aí ó, largada agora da mulherada, categoria elite Ó, é o seguinte, fez esse start loop, vai entrar no circuito e a chegada Vai bater o sino, vai fazer lá em cima, quando chega, a chegada é aqui Tá, bateu o sino, continua no circuito E aí quando for dar uma bandeirada, aí vem reto Olha a próxima largada, categoria elite feminina Primeira bateria É isso aí galera, a mulherada treinada, preparada Estamos aqui na cidade de Campinas GP Tiradentes Agora a largada da categoria Elite Feminina Partiu categoria Feminina Próxima categoria 50 mais Então a próxima categoria agora, categoria 50 mais Essa categoria vai andar 5 voltas Olha quem está aí O homem está aí Categoria bem forte Vamos depois tentar então ir buscando as categorias no decorrer da prova Estão dentro de instantes A largada da categoria 50 mais A categoria está cheia A categoria está cheia Dentro de instantes A largada Batiu categoria 50 mais É isso aí Então galera É isso aí Ficamos por aqui Vamos depois tentar acompanhar eles No circuito E Logo mais Logo mais Ao vivo no Youtube Então vamos fazer ao vivo no Youtube A categoria Elite Lá o bicho pega também É isso aí Bora, bora, bora Galera Bora, bora, bora É isso aí galera Estamos aqui No Na prova aí De Tiradentes Na cidade de Campinas O bicho está pegando Literalmente Vamos tentar pegar aqui Essa é a categoria É Essa é a categoria Master O bicho está pegando Estão indo aí Numa velocidade Insana 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 O que foi? O que foi? Como que faz Para assistir Para filmar É isso aí Categoria Master Subindo Eu acredito Que a categoria Master Vai ser A mais cheia Do dia A mais cheia A mais aguerrida Estão passando De soco A todo momento Vamos tentar pegar Uma beira Aqui Eduardo Grandinete E ali Já na tentativa De De fuga Vamos ver São três atletas Aqui Vamos só confirmar Os três? É Tem mais alguém Para frente? Não? Valeu Então estamos aqui Uma tentativa De fuga São três atletas Um SF Racing Boituva E o de verde e preto Não deu para ver direito Qual é a equipe É Apenas uma tentativa De fuga O pelotão ainda Vem trabalhando Quer ver? Vamos Dar uma reduzidinha Aqui Eles vão tentando Abrir Na ponta Do pelotão Vem Edu Grandinete Um atleta SF Racing JP Um outro atleta SF Racing Olha Posso estar falando besteira Mas Esse Esse Essa categoria Vai ser Sem sombra De dúvida A mais forte Aí Akira Vem aí ARR Pro Team São José dos Campos Está aí Ah não São José não É outro É outro time Mas é da galera De São José Venta demais Já vou dar A ideia Já vou dar o papo Venta Que é uma Barbaridade Um frio Até aqui Para mim Está bem frio Bem frio Bem frio Tem que se esforçar Aqui É galera Eu falo para todo mundo Que eu estou sofrendo Com A memória Memória RAM Às vezes está falhando E aí no frio Acaba Aumentando ainda mais Aí ó Já tem sinal de ataque Ó Sinal de ataque Pelotão inchado Aqui é um trecho Mais estreito Ó Atleta Do JP Ciclismo Deu um estímulo Veio logo em seguida Um atleta ARR Pro Team E assim vai o jogo E lá na frente Ó Dois atletas Tentando A fuga Aqui parece O ARR Pro Team Parece Seu Vinícius Ó Rola Rola um Embate Ou um debate Aqui dentro Do pelotão Olha lá E na ponta Agora do pelotão Vem Dudu Fernandes Ele vai controlar Tem um atleta deles Aparentemente tem um atleta deles Lá na ponta Ó E aí galera Ó Equipe de Indaiatuba São várias equipes Aí Passamos Provavelmente teve uma queda Se esse atleta aqui Tudo de preto Não se agarrar Vai ficar pesado Para ele E galera O circuito é muito top É estreito É um pouco mais técnico Mas é muito top É um sobe e desce Com um vento Um vento gelado A equipe Vai de bike Tá aí também O problema maior São os cones Galera Vem aí Na divisa de cone É um tanto perigoso Ó A RR Protino Veio na ponta Ó E a fuga aqui Ó Vamos ver quem tá aqui Por enquanto É apenas uma tentativa De fuga Ó Sinaliza aí O atleta Da equipe SF Racing Vem junto com ele Eduardo Grandinete Sinalizou Não sei se é pra Buscar Não sei o que que é Então dentro de instantes Aí teremos a categoria Elite Ó E toma ali o mergulhão Vamos aguardar Então os dois Agora formaram três Ali pra fuga Mas O atleta aí Vai conseguir Buscar Celso Anderson Aí Marcando presença Não sei se o Celso Não vai correr Mas tá aí Tem uma curvinha aqui Pra dar aquela animada E o pelotão Vem seguindo E toma ali Ataque Atrás de ataque Por enquanto Nada definido Ó Pra quem Quer ter uma boa visão Essa é a hora Tem dois atletas Ali Que a fuga Já vai ser A tentativa de fuga Já vai ser Neutralizada Vamos ver se a gente Consegue pegar também Outros pelotões Tem outras duas categorias Ó E a fuga Vai ser neutralizada Mais uma Mais uma tentativa De ataque Akira E mais um atleta SF Racing Sumai ali Como técnica Da Da categoria Feminina Esse trecho É bem Travadinho Ó E aqui Tem torcida Ó E aqui Estão as meninas De São José As duas atletas Aí de São José Não sei se elas Estão Escapadas Vamos tentar Pegar aí Mais informações Ó E agora Aqui Vamos ver JP Na ponta Esse atleta SF Racing Um dos mais Covativos Aí Toda hora Vai pro estímulo Venta Que é um absurdo Galera Vocês não Tem noção Do que está Ventando No momento Venta Venta Demais Ó lá JP Dá sinal Pra passarem Pelotão Vai encostar Novamente Ó Vem aqui O atleta RR Pro Team Estimulou Ninguém Foi É um trecho Que estava Inteiro Demais Quem gastar Aqui Pode ter Problema Ó Galera Vem se Marcando Ninguém 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 Quer colocar A cara No vento Porque O que está Vindo Aí Não está Para brincadeira Continua Continua O atleta João Paulo Vidal Na ponta E ninguém Vai Ninguém Vai Todo mundo Parou No bloco E o atleta RR Pro Team Vai seguindo Sozinho Todo mundo Controlando Aqui Esse Ao meu ver É o trecho Mais crítico Devido ao vento Dá um vento Cruzado Um vento De tudo quanto é Jeito Bom Então Aí Temos a equipe De Sorocaba Equipe Indaiatuba Equipe Campinas Equipe Osasco Se assim dizer Que a Equipe Vai de bike ARR Pro Team Está aí Equipe Braking O nome Mais difícil Para o Ceará Esse trecho Aqui Equipe Marconde César Que vem como Eles são De São José Dos Campos Ó E o Márcio Que escapa Então E o time Eu falando aqui Marconde César É o time Marangas Para quem Não conhece A galera De São José Da região Do Vale Eu sempre Esqueço Tem atleta Da cidade De Boituva SF Racing Que um dos Estevinhos Faz parte Ó E o atleta De Poços De Caldas Também tem Bom galera É difícil Lembrar o nome Vou falando Pelas equipes Ó Aqui Rola Rola um acordo Entre equipe Estão falando Estão falando Para ir lá Para frente Está um vento Lascado E aí ó Ele está lá Na frente E pá 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 É Essa foi difícil Conter A risada Parece ser fácil Mas não é fácil Ó Tem aqui Um atleta SA Ciclismo Pode ser Ó E vamos lá Ó Ó Agora Baixou o vento Começam os Os Contragolpes São Quatro Atletas Aqui Ó Curvinha Danadinha Então Vamos lá JP Ciclismo Vade Bike ARR Pro Team E um SA Ciclismo Galera Vocês não tem noção O vento aqui Ele Ele está Onipresente Ele está Aonde você achar Que ele está Ele está Seja para a esquerda Para a direita De frente Cruzado De costas Aonde tiver Então Aqui Mais uma tentativa De fuga Essa 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 aqui Já abriu Um pouco Mais Os atletas Vão olhando Para trás Para ver Como Como está A brincadeira Então Aqui São cinco Atletas E vão Ter que Trabalhar Viu Porque Venta Demais E para Abrir Em relação Ao Pelotão Vai Ser Difícil Venta Demais Se não Tiver A Tocada Se não Tiver A Receita Olha O Ceará JP Ceará Trabalhando Hoje O Meninão Tá Que Tá É isso Aí Galera Como Eu sempre Brinco Curta Siga Dê o like Faça barba Cabelo E bigode Para dar Aquela Fortalecida No canal Porque Sem vocês Eu não Sou nada Então Vamos dar Uma paradinha Aqui Ver Então Aqui São cinco Que estão Na tentativa De fuga E Ó Marangas Na ponta Com Gilcinho E Por Enquanto Por Enquanto Tudo Cheio Por Enquanto Cheio Desse Jeito Nada 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 Definido Todo mundo Se Estudando Toma Bastante Cuidado Com os Cones Que Que Vence Desse Desse Dan Galera Afunda Literalmente Mergulha É o mergulhão Só que Tudo que sobe Desce E tudo que desce Sobe Ó O pelotão Vem Vem diminuindo A diferença Entre a fuga Fuga vai ser A tentativa de fuga Vai ser neutralizada De novo Aqui parece Que é outra Categoria Pernambuco Acredito Eu Que é De outra Categoria Acredito Eu Ou Eu Não tenho Não tinha Visto O Pernambuco Aqui ó Pernambuco Ele Ficou pesado Ali pro atleta Neste exato Momento Neste exato Momento Fuga vai ser Neutralizada Num trecho Bem complicado Logo mais Largada Da categoria Elite Ai Essa alteração De pista É bem Complicada Neste exato Momento Misturam As Categorias Algumas Categorias Misturaram E como A Master Vem girando Muito mais Forte Acaba Dando Aquela Sacudida Mas ó Passou Que passou Lindo Então Essa categoria A Master A Master Eles estão Com o Numeral Verde Tem um atleta Aqui Com o Numeralzinho Azul Ah O Pernambuco É Ó A fuga Foi neutralizada Fuga Neutralizada Neste Momento Alguém tropeçou No cone Ó Pernambuco Naquela Posição Pernambuco É amigo Meu Ele Quando coloca Essa posição Fica Algo Diferente Ó Ele atacou Hein Ele bateu Aqui No começo Da subidinha É um É um trecho Mais complicado Nossa Mas aqui O vento Aqui O vento Não está dando Vem aqui Vinícius Vai ser Alcançado E Renatão Agora na ponta Time Breaking 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 Eles já foram Do time Atibaia Hoje não sei Como está A situação Se eles estão Correndo Aí com Como Equipe De cidade Mas estão aí Time em peso Galera de Indaiatuba Aí ó Portuga Na área Galera Eu acho Que até No Até No áudio Vamos procurar Aqui Vamos procurar Um canto Para encostar Ó Agora vem aí Time Vamos tentar Pegar o nome Do time Desses dois SA Ciclismo Galera de Guará Aqui ó Márcio Sargento Olha Edu Grandinete Batendo Na direita Essa subidinha Aqui galera É o famoso Quebra-canela Doutora Tá aí Até rimou Doutora Tá aí Tá aí Não deu pra Ver como Estava O pelotão Feminino Eles estão Também Elas estão Também No circuito Mas Misturou Bem Ajeitando O cone Partiu 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 Função Social Feita Lá Vamos Nós Edu Grandinete Atacou Num trecho Bem assim Específico Nossa Senhora Venta Que é uma Barbaridade E nesse Ataque Veio Olha Edu Grandinete E novamente O Ceará E olha Quem tá aqui Bruno Lemes Bruno Lemes Deve uma Deve uma Entrevista Pra mim Ele fugiu Não encontrei Ele no giro Segundo Colocado Andou muito No vídeo Ainda brinquei Ele foi o nome Da brincadeira Porque Quando parecia Que já Havia sido Entregue Brunão Acelerou Que foi Uma brincadeira Bruno Lemes Do mountain bike Rodando No Do ciclismo E vou te falar Rodando Forte Então aí Da galera Do vale Tá aí Os marangas Ó que bacana Que lugar lindo Vou tentar Pegar aqui Trânsito Um pouco Mais aperreado Pessoa Errou ali E olha A esticada Nesse exato Momento Olha A esticada Que deu No pelotão Vamos tentar Aqui Ir cortando Time de São José Todo armado Isso aí Ó Continua Esse atleta Aqui Equipe Eto Alguma coisa Assim Vou tentar Pegar o nome Da equipe Vamos lá Equipe Grafitin É isso mesmo Equipe Grafitin Vindo Forte 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 Vamos ver Aqui Atletas JP Mas é outra Categoria Por enquanto Vamos ver como tá Opa Parece que tem Que eles vão tentar Buscar Ó O atleta Grafitin Colocando A passada No mergulhão Favorecendo O peso Do atleta Aí Vamos ver Colocou Uma carga Espetacular O atleta Grafitin Enquanto Isso Ó Vamos aqui Ó Abriu Até que Razoável É A fuga Aqui Não podemos Falar fuga Mas Uma tentativa De fuga Que vem aí João Paulo Vidal E Edu Grandinete JP Vem olhando Opa Pelotão Tá vindo Atrás Cuidado Ó Então ali Ó Os dois Na tentativa De escapar E agora Um outro Ó Os atletas Vem aí Imprimindo Uma velocidade Insana Estamos a mais De 70 Por hora Hein Estamos a mais De 70 Por hora Os atletas Em posição Aero Agora o momento Crucial Da prova Eles estão Tentando Neutralizar Ali A tentativa De fuga Momento Importantíssimo Porque espalhou Hein Vamos ver Porém Assim Espalha Na descida Só que Chega na subida Daquela Inchada Novamente Tem um atleta Com a camisa Dantas Será que é um Pedro Tinha um atleta O nome de Pedro Aqui galera É um Sobe e desce Daquele jeito Hein Ó Aqui na minha Frente Vem o Orsalino Se defendendo Ó Esse atleta Estava puxando Levou A morte Para neutralizar A fuga Ó Vamos ver Ó Fuga Está para ser Neutralizada Hein Fuga Próxima A ser Neutralizada Hein Vou ficar aqui Para tentar Pegar esse Ponto de Neutralização Aí ó Edu Grandinete Já Aí ó Renanzinho Está aí Renan com a camisa Da abelha É a abelha Renanzinho Na hora Bem na hora Aqui Edu Grandinete Foi alcançado Elas que estão na ponta As duas primeiras As duas primeiras Você sabe o nome Dessa aqui Não Então aqui ó As duas primeiras Colocadas A Dani E a atleta De Osasco Vem sozinhas 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 Hein Vem num vento Muito forte Nesse momento Dani puxando Ó Vem aí a Dani Atleta De Osasco Vamos procurar um esquema Aqui pra Encostar Porque a categoria Vem Foram passados Agora sim Tudo dentro Dos conformes E lá vai O grandalhão Da SF Racing Esperar passar Depois a gente Pega eles Essa é a prova Tiradentes É O inconfidente Mineiro Dia 21 Aí é comemorado Dia de Tiradentes Inconfidente Inconfidente Mais uma vez Bora baixar aqui Perder um pouco De imagem Mas Selecionar E agora vem no revezamento Daniela Esposa do Portuga Junto com Atleta de Osasco Vem fazendo Essa subidinha Como eu falei Anteriormente É a verdadeira Quebra-canela Ó E lá na frente Pelotão é partindo Daqui a pouco Daqui a pouco A gente encosta Neles Mulherada Vem fazendo Força Então ó Vamos até Numa brincadeira Dani vem com Uma relação Isran Onde o peão Maior é 48 dentes E a outra Atleta Vem aí Com o Shimano Que a relação Deve ser 50 dentes Ou seja A Dani Acaba conseguindo Nessas subidas Fazer um trabalho Melhor Bora Bill Bora Bill Vamos lá Vamos buscar Charmosinho Aí Celso Anderson Essa É a Categoria Master O bicho Vai pegar O bicho Vai pegar Essa chegada Vai ser Insana 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 Vou até Parar Antes Para pegá-la De frente Ó Vem aí No apoio A BMW A BMW Da cidade Dando apoio Para a prova Isso é bacana De se ver Ó Essa curvona É linda De se pegar Olha que visu Olha que visu Como a gente Como a gente Brinca O chiclete Foi esticado Esse trecho Aqui é bem complicado Quando o pelotão Estiver Estiver Passando Segura Os carros Aqui Que está Travando Ali Ó Essa curva Aqui é Fechada Pedir Para Para dar Uma segurada Para não ter Maiores Problemas Vamos lá Mais uma vez Chiclete Esticado 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 É galera Vai achando Que Que está fácil Maranga Dando Maranga Dando sinal Ele não Quer ir Para a fuga Ó E mais uma vez O grandão Aí Da SF Rensing Colocando A passada Forte O atleta Aqui de Campinas Vem Atrás Não aguentou Vai o atleta Aí Braking Agora são 2 SF Ó Vem naquela posição Diferenciada Pelotão Vem inchado Atrás Pelotão Vindo Inchado 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 Logo Atrás É Categoria Master Não está Para brincadeira Não A categoria Master Não está Para brincadeira Ó E ali ó Ó O mountain bike Com a bike elétrica Com a elétrica Olha o gás Que ele dá Pega a visão Pega a visão Ó Gastando tudo Com sua E-bike É Que que é isso Gastou toda a energia Agora Deu aquela Afogada Ó Pelotão vai esticando Muito forte Ó Nessa hora Olha como eles afundam Eu estou agora A 80 90 por hora E não alcança Esse mergulhão É uma coisa A parte Só que Logo Logo Depois Vem a subidinha E uma Quebradeira Esquerda Orsalina Aqui ó Correndo aí Marangastinho É isso aí ó Temos aí ó Assessoria Ludão Marangas Boituva Braking Campinas É Vamos lá JP JP Ciclismo Indaiatuba ARR Protim Graf Ciclismo Macieira Vamos ver Bila Bike Shop Bila Bike Shop Do Bilato Será que é ele que está ali? De Conago Dudu Falando ali Geraldo Souza Aí ó Bora professor Fá bom A elite Já está aí A elite O bicho Vai pegar E toca o sino É o momento Que toca o sino Para a última volta Tocou o sino Última volta Vamos fazer o contorno Depois que fizer o contorno Nós entraremos Para pegar de frente Agora é uma hora decisiva Venta por demais Esse trecho aqui galera Que vai sentido A rodovia Dão Pedro É um vento Que só vendo Venta demais Pernambuco Vem aí Administrando Olhando a marcha Ó Vamos procurar um esquema Aqui de impostar Deixar o pelotão Passar Pera aí Ó Sem fuga Pelotão todo Todo compacto Vem aí SA ciclismo Aí ó Nenhuma fuga A chegada Vai ser massiva A chegada Vai ser Perigosa São muito Atletas Na categoria Master A chegada Vai ser Daquele jeito Bora 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 Como eu sempre brinco Façam suas apostas Façam suas apostas Aí ó Galera Vamos prestar atenção nos cones Então dentro de instantes Dentro de instantes A chegada A chegada promete É isso aí Galera E de antemão Quem puder Curta Siga Dê o like Faça barba Cabelo e bigode Como eu sempre brinco Como eu sempre falo Todo mundo aqui Se marcando Ninguém Ninguém pensou aí Em dar uma atacada Olha o Dudu Zero ataque Eu quero ver a chegada Chegada Provavelmente Vai ser Perigosa Aí São muitos Atletas Opa Atleta Errando marcha Ali A chegada Galera Promete Bora 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 A chegada Vem Num cotovelo E logo Em seguida Uma subidinha Aí Que eu quero ver O ideal É tentar Na descida Dar aquela espalhada Ou na subida Antes do retorno Dar aquela acelerada Para não ter problema Na chegada Quase derrubaram o cone Vamos aqui Vamos aqui Dentro de instantes Dentro de instantes A chegada O Ciro já foi tocado Vamos pegar aqui Só O Rabo do Pelote Venta Venta demais Aí vem o atleta Graftin Graftin SF Racing Olha Mais duas atletas De São José dos Campos Acredito eu Que elas estão indo Para a última volta Ó Embolado A frente Olha O O Atleta SF Racing Colocou na ponta Novamente Todo mundo procurando Uma melhor posição Vamos ficar aqui Distante Momentos Cruciais Da prova Momentos Importantíssimos Todo mundo Embolado Embolado Aí ó Marangas Com o atleta Orsalino Renatão Comendo pelas beiradas Aqui ó A chegada Nós vamos parar A moto Antes Olha lá ó Time Braking Já procurando Uma melhor Posição Opa Aos cones Aos cones Vamos para a última volta Vamos para a última volta Vamos para a última volta É ó Nada definido Tudo Embolado E aí Alguém vai atacar Com toda a força E tentar chegar escapado Nos metros finais Ou vai ser aquela Situação do sprint Massivo Como será? Como será? Façam suas apostas Façam suas apostas Que time que leva hoje Que time que leva hoje Estamos aí Para os momentos finais Dentro de poucos metros Acredito eu Que daqui para a chegada São dois quilômetros Ó Começam Os atletas começam a se armar Já já aqui do time Vai de bike Já vem selecionando Olha lá ó O atleta SF Chama a atenção dele Vem ali ó Dudu na embalada Equipe braking Tentando montar a escalera Dentro de instantes A chegada Olha a embalada Olha a embalada Olha a embalada Aqui é o momento crucial Aqui é o momento crucial Dudu na ponta Olha como eles vêm mergulhando O mergulhão Eles estão batendo 90 km por hora Este momento O pelotão bate 90 km por hora Que loucura Que loucura Que loucura Todo mundo olha para trás Vamos parar Vamos parar antes até Para poder pegar a chegada de frente Olha o Cone Olha o Cone Não Deu ruim na marcha aqui Deu ruim na marcha de um ARR Pro Team Deu ruim na marcha de um ARR Pro Team Vem aí o Graffiti na ponta Ele que todo momento embalava nesse trecho Vem mastigando Vem mastigando Vem um SF Racing atrás Atleta de Boituva Essa subidinha já deu uma quebrada Todo mundo Serrano Gui Serrano, Limano Dando aquela Então dentro de instantes Dentro de instantes A chegada O pelotão desceu A mil por hora Lá vão eles Que descida que foi essa Vou deixar aqui Por questão de segurança A chegada vai ser massiva O melhor a se fazer É esperar eles Fazerem o retorno E virem para a chegada Daquele jeito Bora para a chegada Vamos aguardar eles aqui A chegada vai ser massiva A chegada vai ser Daquele jeito Dentro de instantes Dentro de instantes Dentro de instantes A chegada No mergulhão Eles bateram mais de 90 por hora Que loucura Que loucura que é essa Vamos tentar pegar eles aqui por cima Ó Vamos com visão Um pouco mais apurada Que que é isso Que que é isso Dentro de instantes A chegada Dentro de instantes A chegada Bora 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 Quem leva hoje Quem leva hoje Façam suas apostas Façam suas apostas Vamos procurar aqui O melhor ponto de visual Já vem Já vem Vem todo mundo embolado Vem todo mundo embolado Já deu uma selecionada Vamos pegar aqui de frente Bateu a RR Pro Team A chegada foi na risca Na risca Na risca Aparentemente Deu a RR Pro Team Ou um outro time de azul É isso aí galera Que chegada frenética Que foi essa Que chegada Todo mundo Todo mundo Todo mundo chegando É isso aí galera Ficamos por aqui A decisão ficou entre Um atleta A RR Pro Team E um outro de azul A chegada foi tão forte Que não deu pra ver É isso aí Vamos daqui a pouco ver Vamos ver Quem bateu aí Conseguiram ver Quem deu Deu a RR Pro Team Deu a RR Pro Team Ou o outro de azul Não conseguiu ver Não deu pra ver Esse cara vai ficar nervoso Ele tá vindo mais embalado Se não ergueu a moto Ele não pegou O cara tá bem na frente Tem que ter uma câmera de frente Vou tentar É isso aí galera Depois vamos ver Nos primeiros Segundo Terceiro colocado É isso aí Ficamos por aqui Essa foi a prova Tiradentes de ciclismo Bora 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 A voz eu já ouvi Já A voz eu já ouvi A voz eu já ouvi